e vice-versa. O anúncio foi feito ontem pelos presidentes Filipe Nussi e Ouro Canhata durante o Fórum de Negócios Moçambique, Quênia, que decorreu em Maputo. Vamos ser imperiosos, excelências, à instalação de um consulado da República do Quênia, Moçambique e à isenção de vistos de entrada para os dois países que serviriam para a facilitação e ligações comerciais entre o empresariado dos nossos dois países. Foi com este pedido da Confederação das Associações Econômicas de Moçambique, CTA, que os governos moçambicano e queniano decidiram abolir vistos para cidadãos nacionais que viajarem para a Quênia e vice-versa. Não sei que cidadão esse que vai precisar de visto. Do meu lado, esse país não tem fronteiras para si. Agora explica lá como é que há de fazer visto, quem que vai dar visto, a quem e por quem. Resolva lá esse problema aqui mesmo. Desse lado não há nada fechado. Então, nós concluímos, e eu estava dizendo para o meu irmão, que as de hoje, não há visa requerência para os Moçambique desejos de viajarem para a Quênia. Nós queremos que você seja capaz de movimentar e interagir com seus irmãos e irmãos em Quênia, para fazer o negócio juntos, porque, por isso, nós também estamos ajudando, nós, como governadores, reduzir a pobreza, aumentar as oportunidades de trabalho e criar prosperidade para os nossos povos. E numa altura em que Moçambique tenta cair na classificação do Banco Mundial sobre o ambiente de negócios, doing business, Augustinho vuma espera que haja partilha de reformas entre Moçambique e Quênia para reverter o cenário. Esperamos uma partilha mútua das ações reformistas, tanto do nosso setor privado e público, e que essas ações possam levar, que levaram, portanto, o Quênia a ser uma das dez economias em 2017 que mais melhoraram a nível global pelo ano consecutivo, ocupando a posição número 80. Lembre-se que, no primeiro dia de visita do estadista caniano a Moçambique, os dois governos fecharam vários acordos de cooperação, seja nas áreas política e diplomática, assim como na área de indústria e comércio. O presidente caniano foi esta tarde distinguido com a atribuição da chave da cidade de Maputo. Na ocasião, o Urucanhata defendeu que o ato deve constituir um passo rumo a uma maior aproximação entre os povos do Quênia e de Moçambique. O município de Maputo vestiu-se esta quinta-feira de cor e alegria para receber o seu mais novo município. Trata-se do presidente caniano, que foi distinguido com a entrega da chave da cidade. Coube ao edil de Maputo fazer as honras da casa. O ato que acabamos de testemunhar não só exprime as boas-vindas, mas também o simbolismo de que as portas de Maputo estão abertas para sua excelência por Mugai Kenyatta, nosso cidadão honorário, pois Maputo, como Nairobi, é também sua cidade e esperamos recebê-lo por mais vezes. Pesou para esta distinção, segundo uma resolução da Assembleia Municipal de Maputo, o facto de Kenyatta ser um percursor da democracia e do Estado de Direito, bem como o de liderar um país com laços históricos como Sabic. O ilustre munícipe, por seu turno, agradeceu o gesto, mas defendeu que esta distinção só terá sentido se significar maior interação entre os povos dos dois países e das duas capitais em particular. Assistiram à cerimônia membros do Conselho Municipal, bem como da respectiva Assembleia e convidados. Por ocasião da Páscoa, o Ouro Kenyatta aprecia os esforços do Presidente da República na restauração da paz e diz que este momento deve servir para reforço da cooperação dos povos no continente africano. O Ouro Kenyatta começou o segundo dia de visita oficial a Moçambique, prestando homenagem aos heróis moçambicanos, numa cerimônia curta, mas com todo o protocolo de Estado, que contou com a presença da governadora e do Edil da cidade do Maputo. Seguiu para a Assembleia da República, onde juntou-se a Verônica Macamo e os três chefes das bancadas parlamentares para um encontro de cortesia que decorreu a porta fechada. Num ato simbólico, Verônica Macamo ofereceu um presente ao Presidente do Quênia e este, por sua vez, retribuiu com o mesmo gesto. Sentimos que houve vários entendimentos que vão catapultar as relações entre os nossos dois povos e países. Interessa-nos também, de sobremaneira, salientar que é importante porque os dois presidentes tiveram em detalhe examinar como elevar a qualidade dos nossos povos. E foram para além disso, como fazer com que as capacidades, as potencialidades que os dois países têm, podem se entreajudar, mas também ajudarem a África, no âmbito dos entendimentos do Kigal. E porque estamos em plena Sexta-Fera Santa, o Uru Canhata deixou uma mensagem a todos os cristãos, tendo lembrado que este período de Páscoa deve servir para a renovação dos valores de paz, tolerância e cooperação entre os povos africanos. Consideramos que este é o momento de renovação do nosso espírito e dos espíritos de cooperação e parceria em todo o continente. Estou bastante feliz por saber da presidente da Assembleia sobre o bom trabalho que o presidente Inunce e seus colegas estão a fazer para trazer a paz e entendimento no seio do povo e diferentes partidos em Moçambique. Desejo a todos os moçambicanos, quenianos e todo o mundo uma feliz e pacífica celebração da Páscoa. Ainda hoje, Canhata visitou o Porto de Maputo. O primeiro-ministro Carlos Agostinho do Rosário apela a paz no seio das famílias para o desenvolvimento do país. O governante falava à margem da celebração da Sexta-Fera Santa, data que marca a paixão e morte de Jesus Cristo. Os crentes afluíram em massa para relembrar a crucificação de Jesus Cristo e a sua morte no Calvário, num dia que é designado por Sexta-Fera Santa. A morte de Jesus Cristo simboliza o sacrifício do Filho predileto de Deus para que a humanidade seja salva dos pecados. A paróquia de São João Bosco, no bairro do Bagamoio, teve um convidado especial para relembrar a data. O primeiro-ministro Carlos Agostinho do Rosário. Coincidentemente, do Rosário viveu neste bairro e frequentou esta paróquia. Dirigindo-se aos crentes, do Rosário destacou o amor entre os moçambicanos como um imperativo para uma paz duradoura. O dirigente falou ainda do significado de perdão na garantia de um ambiente harmonioso no ser das famílias. A Páscoa significa perdão. E temos que nos perdoar a nós próprios em primeiro lugar. Eu próprio tenho que me perdoar naquilo que eu faço de mal para depois daqui e para a frente fazer tudo de bem. Para os crentes, este é mais um momento de reflexão e de adoração pelos feitos de Jesus Cristo, que morreu na cruz para salvá-los. O que tenho feito, não sei, da família é tentar unir todos que são aqueles que nos são próximos. Tentar mostrar que este é o momento que nós devemos nos amar, aproximar um ao outro. É o momento de perdoar, é o momento de elevar e renovar a nossa fé. O momento da vitória, o momento da salvação, é o momento de renascer de um cristão. É aquele momento em que todos nós devemos pedir o nosso perdão e perdoar aos nossos irmãos. A Semana Santa é uma tradição religiosa que celebra a morte e ressurreição de Jesus Cristo. Ela inicia no Domingo de Ramos, que relembra a entrada triunfal de Jesus e termina com a ressurreição que ocorre no Domingo de Páscoa. Celebra-se hoje a Sexta-feira Santa, é o dia em que, segundo a Bíblia, Jesus Cristo foi crucificado. Para uns, é um dia profundamente religioso, enquanto para outros, pouca coisa muda na sua rotina diária. Sexta-feira Santa é para os cristãos um dos mais santos dias do seu calendário religioso. Por isso, uns foram logo cedo manifestar a sua fé. Estes crentes da Igreja Zion, por exemplo, preferiram orar e jejuar na praia da Costa do Sol. Nós estamos aqui desde as 5 horas, estamos a arrasar. Daqui a 10 horas vamos sair para a gente encontrar com os nossos irmãos da Igreja, começar a culto às dozes. Na Igreja destes crentes, pão e carne não constituem problema na Sexta-feira Santa. Essas regras não temos, mas as regras não temos, não podemos insultar, não podemos falar mal. Temos que rezar, pedir tudo o que é necessário. Outros, porém, apesar de conhecerem o significado da data, não mudam a sua rotina. Não sigo diretamente, não sigo. Esse dia é um dia significante, lógico, e eu sou crente, sim. Há quem diz que não se come pão nem carne, como é que vai ser contigo? Ah, nada, come-se. Come-se isso. Isso é tradição, né? Mas come-se. Houve quem preferiu começar por fazer negócio primeiro, para só depois zelar pelos assuntos divinos. Daqui até às 15 eu vou à igreja. Sim, é por isso que estou trazendo assim. Já estou armadinho, daqui a nada vou à igreja. A sexta-feira santa é, para muitos cristãos, a altura de relembrar a morte de Jesus Cristo e a data embarcada por diversas celebrações por todo o mundo. Passar a Páscoa com a família é tradição para muitos moçambicanos, residentes e trabalhadores na África do Sul. Entretanto, a STV flagrou grupos que preferiram passar a Páscoa na Terra do Rande. Esta semana, mais de 32 mil pessoas, entre estrangeiros e moçambicanos, usaram a fronteira de Ressando Garcia nos dois sentidos. É o ambiente que caracteriza a sexta-feira santa, na fronteira de Ressando Garcia. Dentre os vários motivos que levam os cidadãos a escolher a Moçambique para passar a Páscoa, a família é o mais importante e a maior razão para muitos, sobretudo para os moçambicanos. Com quem é que vai passar? Com a minha família. E por que é que escolheu vir agora na Páscoa? O que é que significa vir na Páscoa agora? Não, é porque é um tempo mais importante para vir, se juntar com a família e passar a Páscoa. Tal como o Sr. Castigo José, que fez as malas, aliás, algumas compras para agradar a família. Vou passar a Páscoa na zona de Boa e volto na segunda-feira. A razão é uma e única. O Sr. José não despensa a Páscoa ao lado da família. É porque eu gosto mais delas, não posso ficar muito longe, eles já passaram sozinhos enquanto estou longe. Por isso tenho que estar perto deles. Se uns encontraram razões para vir a Moçambique, outros encontraram para sair. Parece raro, mas há quem prefere passar do outro lado da linha, ou melhor, da fronteira. Eu vou a um concerto em Joanesburgo, a Joy Celebration. Vai acontecer hoje e amanhã. Para mim é oportuno porque eles vão fazer o lançamento do álbum e calhar Páscoa é um momento bom para ter esse tipo de música, música evangélica, que faz bem, então combina mesmo com a época. Aliás, para quem vai ou vem, a precaução é imperiosa. Há brigadas de teste rápido para a malária. Os números mostram que, na semana da Páscoa, o movimento registrado foi de mais de 32 mil pessoas e mais de 10 mil viaturas. Dados que superam os de igual período do ano passado. Para a presente Páscoa 2018, o Serviço Nacional de Imigração fez a previsão do movimento global de cerca de 120 mil viajantes. E até o momento já registramos cerca de 28% deste fluxo. Ou seja, nos dias 28 e 29 do ano em curso, de março neste caso, já passaram por este posto de travessia cerca de 32 mil 931 viajantes. Para a operação Páscoa, nós temos, neste momento, a nível de Santa Garcia, um total de veículos que passaram por Santa Garcia de cerca de 10 mil 362 veículos. Nós tínhamos a previsão de dois dias de pico e nós, para o nosso dia de pico, nós temos registrado o dia 28, de 3 até agora. O dia de ontem não superou o dia 28 e o dia 28 nós tivemos um total de 5.524 veículos. As autoridades prevêem que o pico de regresso à África do Sul registre-se na próxima segunda-feira. O Papa Francisco celebrou a Missa da Última Ceia, lavando pés a 12 prisioneiros de diferentes religiões. O Papa apelou aos padres a renovarem suas promessas de obediência e castidade. Como habitual, o Papa Francisco voltou a celebrar a Última Ceia fora do Vaticano. E porque, segundo a tradição cristã, foi neste dia que Jesus Cristo lavou os pés aos 12 apóstolos e instituiu a Eucaristia na sua última refeição. Papa Francisco visitou uma prisão a sul de Roma, onde lavou os pés de 12 reclusos de sete países. Dois eram muçulmanos, um ortodoxo e mais um budista. O Papa Francisco pediu que os prisioneiros mudassem de vida e que não fossem julgados. Durante a tradicional Missa Crismal, o Papa recomendou aos sacerdotes para que sejam padres de rua disponíveis para escutar todas as pessoas. Também apelou para que os padres renovassem suas promessas de castidade, pobreza e obediência. O arcebispo da Beira, Dom Cláudio Dalla Zoana, insurgiu-se hoje contra os indivíduos que maltrataram fisicamente o jornalista e comentador político Ercínio de Salema. Na opinião do prelado, tal lado não contribuirá para calar a liberdade de opinião. Dom Cláudio Dalla Zoana falava na cidade da Beira por ocasião desta Sexta-feira Santa, um dia em que os cristãos recordam, de acordo com a Bíblia Sagrada, as injustiças que Jesus Cristo, filho de Deus, foi submetido há mais de dois mil anos. A única forma de poder vencer a injustiça, a violência, o mal, não é contrapondo outra violência, mas é continuando a amar, a respeitar a outra pessoa, continuando a dialogar, construindo algo junto com a outra pessoa. E que o caminho para isso é o caminho do amor, o caminho da entrega, do dom recíproco, da preocupação, do crescimento do outro, e não o caminho da exploração, o caminho do abuso, o caminho da violência. Para o arcebispo da Beira, Ercílio de Saleme e todos os outros moçambicanos que são vítimas de violência, devem ter esperança que o bem sempre triunfa. A violência, em lugar de mandar calar, de fechar algo, provoca uma reação de vida, uma reação de liberdade. Então, talvez, a este nosso irmão, ao qual desejamos rápidas melhoras, queria desejar a todos uma feliz Páscoa. Uma Páscoa onde sintamos que, de fato, há esperança. O Centro para os Direitos Humanos da Universidade da Pretória repudia o atentado contra o jornalista e jurista moçambicano, Ercílio de Salema. O atentado ocorreu no dia 27 de março, na cidade de Maputo. O comunicado do Centro para os Direitos Humanos da Universidade da Pretória recorda uma série de ataques contra jornalistas, académicos e políticos da oposição que antecederam o atentado ao jornalista Ericino de Salema. Estes incluem o assassinato do professor Gilles Sistak e do jornalista Paulo Machava, em março e agosto de 2015, respectivamente, o baleamento do secretário-geral da RENAMO, Manuel Bissopo, em janeiro de 2016. No mesmo ano, o académico e comentador político Jaime Maguana foi raptado e dado cinco tiros nas pernas. Em todos esses casos, as investigações têm sido levadas a cabo, mas não há nenhum resultado de que os perpetradores foram levados à barra da justiça e julgados. Avança o comunicado. Por isso, para esta instituição, estas falhas de investigação por parte do governo moçambicano em perseguir e punir previamente situações do género constitui uma violação do estabelecido nas convenções internacionais. Entretanto, diante da falta de esclarecimento dos assuntos super aceitados, o centro disse no seu comunicado que o governo moçambicano deve, em cumprimento de suas obrigações inscritas na Carta Africana, investigar, processar e punir os perpetradores e salvaguardar a devida compensação pelos danos causados ao jornalista Ericino de Salema e outras vítimas de ataques e assassinatos em Moçambique. Observamos a nossa primeira pausa no Jornal da Noite e nós voltamos dentro de instantes. Até já. Espero por si. O país mudou. Temos um novo site. Mais atual. Hiper-responsivo. Super amigável. E sempre interligado às redes sociais. Pode ter acesso à versão impressa do jornal no seu computador, tablet ou celular, bastando aceder à sua App Store e Play Store e fazer o download da aplicação. Este é o melhor presente que podíamos dar aos nossos leitores pelos 12 anos do jornal O País. O País. A verdade como notícia. Tem acesso ao aplicativo STV Play através de telemóvel, tablet ou computador. No seu dispositivo móvel, aceda à sua App Store ou a Play Store, pesquise por STV Play e baixe a aplicação. Abra a aplicação e registre-se, seguindo as instruções. Veja os vídeos mais recentes. No seu computador, aceda ao endereço play.stv.co.mc e registre-se, seguindo as instruções. Se já estiver registrado, introduza apenas os dados da sua conta. Funções da App Através do menu, você pode ver os vídeos de entretenimento e informação e reviver os momentos marcantes dos shows. Guardar os seus vídeos favoritos. Enviar fotos, mensagens e vídeos para nós. STV Play. Mais próximo. Há quatro anos que somos o rosto da comunicação em Moçambique. Quatro anos de uma história de sucesso e de liderança nas notícias de um canal de liberdade. Muda-se o mundo, mas o nosso foco mantém-se. Formijamos o país para trazer o melhor da informação. Somos uma televisão de debate aberto, do contraditório, de todas as partes. Quatro anos trazendo-lhe o melhor da informação. Todos os factos, na análise, no comentário. Com o mesmo compromisso de sempre, todos os dias fazemos o futuro. Hoje, como sempre, estejam onde estiver. Quatro anos do seu olhar e da sua vida. Numa caminhada conjunta, sempre nova, sempre diferente. Onde quer que estejamos, estamos com si. Vale a pena trabalhar para si. Somos os seus olhos no mundo, 24 horas por dia, em direto e em português. Wilson e Francisco frequentam a terceira classe na escola primária completa, Avenida das FPLM. São amigos e partilham tudo. Até mesmo os livros, porque cada um deles não tem material completo. Estão na aula de matemática, mas nenhum deles tem um livro. Tal como o resto da turma, eles copiam no quadro. Copiam no quadro. Às vezes, quando não tenho livro, quando tenho o TVC, passo em casa. Às vezes, quando a professora não nos amostra, nós copiamos, nos diga. E quando a professora diz para vocês abrirem livro aqui na sala, como é que vocês fazem, se você não tem? Eu não abro. Só copio o meu amigo. A situação de Wilson e Francisco fica mais complicada quando devem fazer as tarefas de casa. Vou dar emprestado. Depois eu vou copiar em casa. Vocês só recebem um livro? Sim. Quais são os livros que você não tem? Ciências sociais, ciências naturais, imagens matemáticas. Só valem esses livros. Você não recebeu? Sim. Quando você tem exercício, quando você tem TPC, como é que faz? Vou emprestar o meu amigo que está na terceira classe. Depois ele me empresta, depois eu faço. Os livros de distribuição gratuita não cobram a necessidade do ensino primário. Só este ano, em 2018, foram distribuídos cerca de 14 milhões de livros. Ainda assim, verifica-se uma escassez, sobretudo em algumas escolas da cidade de Maputo. Facto este que dificulta o processo de ensino e aprendizagem. A dificuldade é maior, por acaso. Só que eu opto em dar todos os trabalhos no quadro. Passo os exercícios que vem no livro no quadro, para as crianças resolverem. A direção desta escola admite que há falta de livros. Entretanto, associa a falta de cuidados ao próprio livro. A partir do segundo ciclo em diante, o livro começa a não chegar para todos. Pois, espera-se que os alunos que recebam o livro no ano passado reponham o livro para os alunos que entram para esta classe no novo ano. Porém, o livro tem um tempo de vida útil. Aliado a isso, há o tipo de pessoas que usam este livro. São crianças. Muitas vezes, as crianças não conseguem conservar o livro por mais de dois anos. Por causa disso, o livro não chega nas classes a partir do segundo ciclo até o terceiro ciclo. A semelhança desta escola. Na escola primária completa de Bagamoio, o cenário se repete. Sobretudo para a terceira classe. Aqui na escola primária completa de Bagamoio, não foi possível fazer só cobertura de todos os alunos. Porque, por exemplo, na terceira classe, os livros foram poucos. Isto por quê? Porque como o novo currículo está em mudança, no processo de mudança, os livros também vão sofrer uma certa mudança. O Ministério da Educação e Desenvolvimento Humano diz que o problema não se centra nas quantidades, mas sim nas formas de distribuição. A nossa visão é que o livro é suficiente. Agora, a questão de distribuição é outra. Que é esse que temos que avaliar. Porque pode acontecer que numa escola, neste momento, o livro não tenha chegado, por forma como ele foi distribuído. Mas pode acontecer também que numa outra escola o livro tenha chegado e esteja em, digamos, em excesso. Do universo de livros que são distribuídos pelo Ministério da Educação, uma parte é canalizada para a venda. Porque, na verdade, as instituições privadas devem adquirir o mesmo nas livrarias. Mas é este mesmo livro que é distribuído nas escolas. A diferença é que este traz o timbre da Dinami, a Distribuidora Nacional de Material Escolar. Tal como mostramos nas imagens, os livros recebem o selo da Dinami e são canalizados para a venda. O Minete diz ter conhecimento da situação. Houve um acordo que essas escolas privadas, apesar do livro ser adquirido como distribuição gratuita, há um determinado número de exemplares que a Dinami, tanto que houve esse acordo, que a Dinami devia vender para o setor privado. Mas para vender ao setor privado, ele tinha que selar o livro e ser conhecido, ser registado e isso ser contabilizado. Mas vai reverter a favor, portanto, do próprio setor para beneficiar aqueles que têm que receber o livro gratuito. Enquanto pode-se adquirir livros nas livrarias e em outros lugares, milhares de crianças, à semelhança de Wilson e Francisco, continuam nas escolas públicas sem acesso ao livro de distribuição gratuita. O professor não tinha livro completo. O professor não tinha livro completo. Era 16 e 14. O professor não tinha livro completo. O professor não tinha livro completo. O professor não tinha livro completo. E aí As emoções do Moçambola estão de volta à STV. Viva todos os momentos do maior campeonato de futebol do país Veja as suas estrelas favoritas a brilharem De Março a Novembro 16 equipas de todo o país desfilam Aqui na STV Notícias Com a parceria Zap Um país sem ídolos É um país sem referências Retomamos as notícias no Jornal da Noite Terminou nesta quinta-feira a 19ª Conferência Intermodal África Que vinha decorrendo desde a passada terça-feira na cidade da Beira E que tinha como objetivo otimizar os corredores existentes Assim como a gestão dos tráfegos e o aumento de volume das mercadorias A 19ª Conferência e Exposição sobre a Indústria de Transporte e Logística Intermodal Foi uma ocasião para os mais de 300 participantes nacionais e estrangeiros Trocarem ideias de modo a melhorar os seus serviços Tanto no porto assim como ao longo das linhas férreas e vias rodoviárias O evento serviu igualmente para se constituir em parcerias E promover novos negócios A Associação dos Agentes Transitários de Moçambique Presente no encontro Mostrou-se preocupada com a influência de muitas empresas internacionais Que leva a uma concorrência desleal baseada no preço Assim como com a abertura de concursos além de fronteiras Por parte de empresas multinacionais que operam em Moçambique Isso para nós não faz sentido olhar naquilo que é a cadeia de logística Aquelas empresas poderiam em Moçambique procurar pessoas que possam oferecer os mesmos trabalhos Poucas empresas moçambicanas têm requisitos para tal Mas juntas elas podem se unir e corresponder àquilo que são os requisitos internacionais Os agentes transitários de Moçambique acreditam que com os contactos mantidos nesta conferência E a oportunidade que tiveram para apresentar a sua inquietação Há virar mudanças contando com o apoio do governo Esta inquietação não ficou alheia ao coronel de Moçambique E considera que a conferência foi uma grande oportunidade para os homens de negócios ligados à área dos transportes Trocarem ideias e discutirem temas em torno da logística Quer na parte tecnológica, estratégica e financeira Acho que para nós é importante mostrar o mundo de fora que Moçambique tem infraestruturas Não só de infraestruturas físicas, mas também de empresas, pessoas sérias que entendam logística Moçambique tem as potencialidades Não precisa ir levar tudo para Durban Para transporte em vento, empresa que organizou esta reunião Os objetivos trançados ao levar esta conferência à cidade da Beira, em parceria com a Coronel Foram alcançados O mais importante foi trazer empresas ligadas ao ramo de transporte para este evento O objetivo não era assinar contratos, mas sim criar conectividades com estas grandes empresas de nível mundial Atraindo-as para a África e para recuar Moçambique Através da exposição das potencialidades que foram apresentadas durante esta conferência à exposição Achamos que o objetivo foi alcançado Funcionários públicos, com destaque para enfermeiros e professores, denunciam o fato de estarem a ser obrigados a recensear em locais próximos do trabalho e não das suas residências Os mesmos pedem a reposição da legalidade de que têm direito Os funcionários públicos em causa contactaram a nossa reportagem em Climare Para denunciar o que tem estado a ser levantado pelos partidos de Renamo e MDM Eu sou enfermeiro Trabalho no Micajuno, no centro de saúde de Micajuno O que está a acontecer é que estamos a ser obrigados para poder me recensear no centro mesmo de Micajuno Enquanto isso eu não vivo no Micajuno, eu vivo no Kualan E eu estou mais perto de um posto ali no Kualan que em Micajuno Eu sou um dos professores da IPC de Sampene É que estamos sendo ameaçados com o diretor da escola Então diz que todos os professores devem recensear lá no trabalho Mas eu não estou a viver lá Por que não estamos a ser obrigados a recensear o nosso posto de trabalho? O administrador de Climare reagiu à denúncia dos funcionários públicos Há um recenseamento que eles fazem no sentido de saberem se os seus próprios membros já votaram ou não E isso está a acontecer a nível dos partidos políticos Agora dizer que o Estado e o Governo têm este formato de até orientar os funcionários Para poderem recensear-se em determinado local Não existe essa orientação Pelo contrário, o Governo está preocupado em ver toda a população recenseada Tal como se pode ver nas imagens Esta lista não pertence a nenhum partido político Mas sim ao Centro de Saúde de Micajune Ainda em Quilhmano, a população do bairro Torrente Novo Está indignada pela forma como está a acontecer o processo de recenseamento eleitoral Mulheres que falaram a STVs explicaram que estão a ser forçadas A dar prioridade a funcionários públicos em detrimento da população Na escola primária localizada no bairro Torrone Velho Mães que muito cedo escalaram o local para recensear Denunciam o facto de estar a circular uma ordem Para priorizar os funcionários públicos a recensear Só falam, vira outra hora, vira outra hora Hoje também de manhã falaram, são professores que vão recensear Nós fomos, deixamos bicha Voltamos também, até agora não é atendido Agora não sei o que se passa conosco Nós que somos de população, que não temos emprego, que não trabalhamos Estamos a vir aqui, nós estamos a recensear Uma semana a vir, a voltar, a vir, a voltar Nós, nós, o serviço é de uma chamba Que falou, minha amiga, agora uma semana sem recensear Agora vai ser isso mesmo Então ficamos até oito horas Quando eles vieram, someteram professores só Nós cansamos e voltamos Este cidadão diz que no posto de recenseamento do Torrone Velho Há irregularidades que devem ser corrigidas E o mais caracato que aconteceu Um jovem que estava na bicha para poder fazer o seu recenseamento Quando se levantou e foi sentar na cadeira para ser recenseado Foi retirado por um brigadista E o brigadista levou o bilhete de identidade De uma outra cidadã que estava sentada ao lado Que é o funcionário Dando prioridade a esse cidadão E o jovem ficou aí do outro lado sem fazer nada A população pede aos órgãos eleitorais a fazerem o seu trabalho com transparência O governo russo decidiu expulsar 60 diplomatas norte-americanos E encerrar o consulado em São Petersburgo Numa resposta igual à que foi tomada pelos Estados Unidos O secretário-geral das Nações Unidas alerta sobre os riscos de uma guerra fria Está cada vez mais crescente a tensão entre duas superpotências mundiais Esta quinta-feira, a Rússia decidiu responder de igual modo aos Estados Unidos Tendo anunciado a expulsão de 60 diplomatas norte-americanos E o encerramento do consulado dos Estados Unidos em São Petersburgo O governo de Washington prometeu adotar novas sanções contra a Rússia E chamou a atenção ao fato de Moscou estar cada vez mais a isolar-se do mundo As relações diplomáticas entre a Rússia e o Ocidente Tornaram-se frias desde o ataque a veneno Contra o agente duplo russo Sergei Skripol Numa cidade inglesa O Reino Unido e a União Europeia Acusam o governo de Putin de ter protagonizado o atentado Alegando que a arma química usada foi unicamente produzida pela União Soviética Ao todo, 230 diplomatas russos vão ser expulsos dos vários países do Ocidente O secretário-geral das Nações Unidas, António Guterres Alerta sobre sérios riscos de guerra fria Ainda no plano das notícias internacionais 8 em cada 10 pessoas na República Democrática do Congo Não gostam do presidente Joseph Kabila E 7 em cada 10 pessoas Não acreditam que as eleições de 23 de dezembro Sejam livres e justas Crei-se o descondentamento do povo da República Democrática do Congo A respeito do chefe de Estado, Joseph Kabila Segundo um inquérito conduzido pela Universidade de Nova Iorque 8 em cada 10 pessoas Não gostam do presidente Joseph Kabila E 7 em cada 10 pessoas Não acreditam na transparência das eleições presenciais Marcadas para o dia 23 de dezembro deste ano O inquérito foi feito a mil congoleses em 26 províncias Apenas 20% dos cidadãos mostrou-se a favor do presidente Que há mais de dois anos se recusa a deixar o poder E nomear o seu candidato sucessor A crise política na RDC Fomentou conflito violento na zona fronteiriça com Uganda e Ruanda Onde milhões de pessoas já morreram de violência, fome e doenças A comissão eleitoral planeia usar pela primeira vez o voto eletrónico Para cerca de 80 milhões de congoleses Um mecanismo criticado pelos líderes da oposição e doadores internacionais Mais uma pausa no Jornal da Noite Mas antes olhamos para a previsão do estado de tempo para as próximas 24 horas do país Começamos pela cidade de Maputo Poderá ter uma máxima de 30 graus Celsius, mínima de 24 Para Cheixai a previsão de 29 de máxima, 21 de mínima Inhambano com uma máxima prevista de 32 graus Celsius, mínima de 24 graus Para a região centro do país Beira com a previsão de 31 de máxima, 24 de mínima 28 de máximo para Chimoio, 20 de mínima Calimano poderá ter uma máxima de 32 graus Celsius, mínima de 25 Tete com a previsão de 35 de máxima, 25 de mínima Mais a norte, não pula Espera uma temperatura de 30 graus de máxima, 23 de mínima Temba com a previsão de 30 de máxima, 24 de mínima E Lixinga vai estar fresca, 26 de máxima, 17 de mínima STV Notícias, 4 anos, trazendo o melhor da informação Há um lugar onde todos nós podemos nos encontrar Um lugar onde a sua televisão está mais próxima de si Muito boa tarde, porta-nos, porta-a-portes Olá, bem-vindo, hoje não tem ideia Então, hoje não tem ideia, então, hoje não tem ideia Muito boa tarde, está no ar, um vídeo sem direto Agora, já pode ver os seus programas para diretos Quando quiser e onde quiser Num lugar onde a gente se vê muito mais próximo STV Play Mais próximo As emoções de Moçambola estão de volta à STV Viva todos os momentos do maior campeonato de futebol do país Veja as suas estrelas favoritas a brilharem De março a novembro 16 equipas de todo o país desfilam Aqui na STV Notícias Com a parceria Zap Adolescentes, jovens e adultos Com diferentes histórias Entretanto, com o mesmo desafio Vencer a toxicodependência Quero mudar Quero mudar mesmo Eu pedi muito ao meu pai para me trazer para aqui Para ver se consigo mudar Porque eu já tenho um filho Quero cuidar do meu filho de um jeito honesto e digno de ser pai dele Depois de ter fumado Eu me sentia muito aliviado Aliviado Depois de ter fumado Depois de ter fumado a heroína Fazer algo que nem dá para fazer Isto entra, isto é automático Tu experimentas um, dois, o terceiro dia Automaticamente já estás desgraçada Já estás viciada De maneira que tu é que procuras Já não é a pessoa que te dá Tu é que já vais procurar Depois de eu ter me drogado Com isso Eu nem queria ouvir Tem 18 anos de idade É um jovem Que via na droga um dos seus refúgios Mas foi pelo consumo desta Que se viu obrigado a perder amigos Outros amigos estão na cadeia Outros estão mortos Por causa da bebida Na tentativa de fugir dos problemas da vida O adolescente Foi se envolvendo no mundo das drogas Mas em vão Comecei a fumar Comecei com 17 anos O álcool comecei com 15 anos Por exemplo, eu não aguentava Não aguentava entrar na sala Sem ter bebido o álcool Sempre tinha que beber o álcool Entrar na sala Para me sentir mais e mais Dentro da sala No mundo existem cerca de 30 milhões de toxicodependentes Destes números está o Diniz Do meu lado direito Está neste centro de reabilitação Há cerca de 2 meses Aliás, esta não é a primeira vez Que Diniz faz-se a este local Da outra vez teve que fugir Diniz, conta-nos a tua história Quando é que começou a fumar O que é que fumava? Sim, primeiramente eu fumava A maconha, vulga suruma Aprendei a fumar na escola Diniz abandonou a escola E abraçou o álcool e a droga Aliás, no ser da família Muita coisa mudou Passou a desrespeitar os seus pais Então, como não foi por vontade própria Só fiquei 4 dias Foi quando Fugi Piorei lá fora Engrenei na Na heroína Comecei a fumar heroína Quem também iniciou na antena E dado com o consumo de álcool É esse senhor na imagem De 40 anos O mesmo Pede para não ser identificado Vamos chamá-lo de Paulo Fui bebendo Bebendo E porque tinha acesso ao dinheiro Fui mergulhando cada vez mais À medida que eu bebesse Eu ia querendo cada vez mais Diferentemente dos dois adolescentes Paulo Destruiu o que durante muito tempo Construiu com o seu esforço Eu comprava uma coisa de 20 mil E podia vender por dois O que eu queria era beber Perdeu o emprego Bens materiais E acima de tudo A sua dignidade Nos princípios do ano 2000 Deixei de trabalhar Perdi o apoio familiar Perdi o apoio da sociedade Aqueles que gostavam de mim Perdi Perdi dinheiro Tive património Perdi dinheiro Muito dinheiro E acabei contraindo O vírus do HIV Internado neste centro Já há nove meses Paulo Conta que naquela altura Devido ao álcool Desperdiçou várias oportunidades Em sua vida Estou a recuperar Recuperei o peso Recuperei Eu não sei Eu sinto que a minha autoestima Também Está a mudar A minha autoestima Aumentou Eu sinto que o meu prestígio No seio da minha família Naqueles que sabem Que estou aqui Está a mudar Está a aumentar São no total 80 jovens Que estão no programa De reabilitação Neste centro Todos Lutam pela recuperação No seu dia a dia Fazemos uma parte Do programa A nossa Nós fazemos 25% E a outra porcentagem É do paciente Ele é que tem de estar decidido Para Para largar E vencer Fora do centro De acomodação No hospital central De Maputo O número de pacientes Jovens Que procuram O serviço de psicologia Para o tratamento Da toxicodependência É alarmante A nível do hospital Nós podemos dizer Que no ano Transato Nós recebemos Cerca de 600 Indivíduos Com consumo De substâncias Psicoativas De diversos grupos Para desintoxicação E início de reabilitação A diretora deste departamento Explica que na maioria dos casos Os pacientes Procuram as unidades sanitárias Por obrigação Dos familiares Fator Que dificultam o tratamento Mas temos uma grande parte Que vem pedir ajuda Para iniciar este processo De tratamento Sim A maioria são jovens São pessoas Que não têm 30 anos E constitui um grande problema De saúde pública Para nós Porque isto afeta O desenvolvimento Da personalidade Isto afeta A escola Isto afeta O emprego Aliás A escassez De centros De reabilitação Também constitui um desafio Pois ao hospital Cabe a pena A desintoxicação Feito isto O paciente Fica à sua mercê E da família Depois Seria necessário Ter Estas pessoas Num processo De Reabilitação E integração social Que obrigaria A estarem afastados Por um período Mais ou menos longo Do consumo E dos fatores Desencadentes Desse consumo E nós Como hospital Não fazemos Essa parte Essa parte É feita Pelos Centros De reabilitação Normalmente Chamam-se Centros de reabilitação Tóxico Dependentes Carlinda É disto exemplo Distanciou-se Da filha Perdi casa Perdi marido Perdi tudo É uma das vítimas De consumo de álcool E hoje Quero vencer o mal Mas para tal Valerá a sua determinação Deixar a minha filha Sozinha E ter que os meus pais Terem que cuidar dela Eu estar Nesse sítio A cuidar de outras crianças E não ter Estar já Poder a cuidar dela Que é a minha filha O que nós temos feito mais Em termos de psicologia Esta psicóloga Aponta a determinação E a força de vontade Como condições essenciais Para a reabilitação Dos pacientes A priori Como são adolescentes Sabemos que estão Numa fase De experimentar Quase tudo O que nós temos feito É primeiro Criar uma relação Empática com eles E acolhermos A eles E avaliarmos De acordo Como é que eles Interagem No seu dia a dia E o que nós temos feito mais Em termos de psicologia É Trabalhar com o paciente Acima de tudo Em várias componentes Segundo a Organização Das Nações Unidas O consumo de drogas Mata 200 mil pessoas Por ano Entre narcóticos Ilegais Sobredoses E outros problemas Associados Nós devemos muito A sociedade Acima de tudo Temos que pedir desculpas A esta sociedade Que um dia Nós magoamos Deixar Essa vida Essa vida Não é bom É um inferno A primeira coisa Que eu gostaria de fazer É dar um abraço Dar um Dar beijinhos Muitos beijinhos A minha mãe querida Que eu a maltratava Porque não estava No meu juízo prefeito Era drogado E pronto Agora que estou No meu juízo prefeito A primeira coisa Que eu faria Era abraçar A minha mãe Dar muitos beijinhos E pedir perdão a ela Há quatro anos Que somos o rosto Da comunicação em Moçambique Quatro anos De uma história De sucesso E de liderança Nas notícias De um canal De liberdade Muda-se o mundo Mas o nosso foco Mantém-se Formizamos o país Para trazer O melhor da informação Somos uma televisão De debate aberto Do contraditório De todas as partes Quatro anos Trazendo-lhe O melhor Da informação Todos os factos Na análise No comentário Com o mesmo compromisso De sempre Todos os dias Fazemos o futuro Hoje Como sempre Esteja onde estiver Quatro anos Do seu hogar E da sua vida Numa caminhada conjunta Sempre nova Sempre diferente Onde quer que estejamos Estamos com si Vale a pena trabalhar para si Somos os seus olhos No mundo 24 horas por dia Em direct E em português Tenha acesso Ao aplicativo STV Play Através de Telemóvel Tablet Ou computador No seu dispositivo móvel Aceda a sua App Store Ou a Play Store Pesquise por STV Play E baixe a aplicação Abra a aplicação E registre-se Seguindo as instruções Seguindo as instruções Veja os vídeos Mais recentes No seu computador Aceda ao endereço Play.stv.co.mc E registre-se Seguindo as instruções Se já estiver registrado Introduz apenas os dados Da sua conta Funções da App Através do menu Você pode Ver os vídeos de entretenimento E informação E reviver os momentos Marcantes dos shows Guardar os seus vídeos favoritos Enviar fotos Mensagens Nós STV Play Mais próximo Pois bem Retomamos com as notícias No Jornal da Noite E agora para olharmos Para o desporto Vamos olhar Para a Gala Nacional Dos Desportos Leia Dong E Musa Toalbedin Foram coroados Os atletas do ano 2017 Durante a Gala Nacional Do Desporto Que aconteceu esta Quinta-feira em Maputo Leia Dong Também foi coroada Como atleta Mais popular Boa noite Termina sim Esta Gala Nacional Do Desporto Uma gala Que portanto Nesta noite Contou com várias Personalidades Do mundo desportivo E não só Contestaque Para o primeiro-ministro Carlos Agostinho Do Rosário A ministra da Juventude De Desportos Minha Leto Mondiani E outras figuras Portanto Uma gala Que coroou Atletas do ano Nomeadamente Leia Dong E também O Musa Toalbedin Foram Os atletas Que foram coroados Como os atletas Do ano Mas também Temos aqui O destaque Para a Leia Dong A Tanucha Que também mereceu Uma outra Coroação No caso concreto Ela foi coroada Como atleta Popular Numa votação Que teve lugar Em todo o país Durante algum tempo Este prêmio também Serve como motivação Para continuar a trabalhar E conseguir Alcançar os dois objetivos Destaque também Para algumas menções Honrosas Com destaque Que por exemplo Para o Clube Ferverde da Beira Por suas infraestruturas Que foi Reabilitando Ao longo do tempo E que hoje Servem para A prática Do desporto Em várias Modalidades Portanto Nos seus Campos Portanto O primeiro-ministro E a ministra Da juventude De desportos Destacaram Nesta gala O facto Dos atletas Os moçambicanos Terem feito Muito esforço Para representar Dignamente O nosso país Nas competições Internacionais Que portanto Hoje mereceram Este apoio Este aplauso Por parte do governo Que hoje Portanto Veio aqui Para enaltecer Este feito Dos atletas Nacionais Na nossa Governativa O desporto Constitui Um dos pilares Fundamentais Pelo papel Que desempenha Na consolidação Da Unidade Nacional Na promoção Do bem-estar Dos estudantes O governo Tem ainda No desporto Importante Veículo De disseminação De mensagens De prevenção Contra práticas Nocivas Que enfermam A nossa sociedade Dos quais Destacamos O alcoolismo O consumo De drogas HIV-Sida Entre outros Internacionais Aliás O ano 2017 Que foi De intensa Atividade esportiva Comprovou este fato Tendo colocado Os nossos atletas Em contato Com outras realidades E na alta competição Além fronteiras Promovendo desta forma A internação Do nosso desporto E boa imagem Do nosso país E com o seu mirada Lenda E uma tenda Esta Gala Nacional Do desporto Também tem A arte E a música No caso concreto Como uma das particularidades Para entreter Tantos convidados Que estiveram Aqui presentes E que contou Também com a presença De muitos Atletas E também Muitas figuras Ligadas ao desporto Moçambicano Com imagens De Sebastião Gomano E Lê João Muz Para a STV São dos melhores Do ano De 2017 A Liga Desportiva De Maputo Está confiante Na vitória No jogo Diante do Suporte de Nampula Inserido Na quarta jornada Do Moçambola 2018 Já ganha a bola Não perde Não é? O grande ali Está a funcionar Vai entregar o Neymar Por exemplo Neymar Fazer melhor Circulação de bola E pressionar o adversário Mesmo sem posse Forçando-o A cometer erros Esta foi a nota dominante Dos movimentos ensaiados Esta sexta-feira Pela equipa Da Liga Desportiva De Maputo Na derradeira Sessão de treinos Antes da deslocação A Nampula Onde domingo Joga com o suporte Em local A vitória Diante do Machacani Por 3x1 É um fator motivacional Mas ainda assim O grupo de trabalho Não se vaidece É um jogo Com muita responsabilidade Que sabemos Todos que jogar fora Não é nada fácil Então levamos isso Com muita responsabilidade E vamos lutar Para conseguir levar Os 3 pontos Sonido trabalha com o grupo Mas continua sem poder Dar o seu contributo Uma vez que a previsão Da sua recuperação É de duas semanas Mas nem por isso A equipa técnica Se sente limitada Até porque Há outras opções Para frente de ataque Onde são necessários Os golos Para que a Liga Se mantenha No pelotão Da frente Nós temos Ter As devidas Precações Para não Fazer com que Saiamos de lá Com algum resultado Negativo Vamos para lá Tentar Amelhar alguns Pontinhos E tentar Fazer o nosso jogo E procurar Dar espetáculo A entrada da quarta jornada A Liga Desportiva de Maputo Partilha a liderança Do Meçambola 2018 Com o Ferroverde Maputo Ambos Com 6 pontos O basquete Interscolar Roda Este sábado Na escola secundária Francisco Manhanga A quinta jornada Do torneio Engen Interscolar De basquetebol O destaque vai Para o jogo Entre as escolas secundárias Josina Machel E Armando Gabuza Às 8 horas e 30 minutos No primeiro jogo A escola secundária Francisco Manhanga Amendo de forças Com a escola secundária Estrela Vermelha Numa partida Entre duas equipas Que veem de resultados Distintos na prova Estrela Vermelha Perdeu no passado sábado Com a escola secundária Que sema volta Por 21 a 6 Numa partida Caracterizada pelo equilíbrio Uma hora depois Ou seja Às 9 horas e 30 minutos Estará a vez Das escolas secundárias Josina Machel E Armando Gabuza Travarem argumentos Com os olhos Postos na vitória Eis o quadro Completo de jogos 8 horas e 30 minutos Francisco Manhanga Estrela Vermelha 9 horas e 30 minutos Josina Machel Armando Gabuza 10 horas e 30 minutos Força do Povo Secundária de Laulani 11 horas e 30 minutos Noroeste 1 Quisima Vota 12 horas e 30 minutos Machazine Noroeste 2 Lembre-se que esta competição Tem como principal objetivo A descoberta de novos talentos Na modalidade da bola ao sexto E agora a prospeção de talentos No futebol em Moçambique O Futebol Clube do Porto Está a pesquisar Novos talentos no país Através da Academia Dragon Force Que será instalada A título definitivo Em 2019 Em Maputo Para já Dois treinadores Afetos à Academia Dragon Force Encontram-se no país A trabalhar com a Associação Black Bulls São os primeiros passos de aprendizagem De novas abordagens técnico-táticas Rigor e disciplina Nas quatro linhas Um processo de transmissão De novas ferramentas Que irão permitir aos mãos De 110 adolescentes E jovens Pertescentes à Associação Black Bulls Assimilar processos essenciais Para o desenvolvimento Das suas qualidades E acima de tudo Quando a Academia de Dragon Force Estiver instalada em Moçambique Em 2019 Realizar testes No Futebol Clube de Porto E caso mostre em valor Assinar contratos profissionais Estamos cá Para iniciar o projeto Da Dragon Force Cá em Moçambique Vieram comigo dois treinadores Que vão ficar cá Residentes E iremos iniciar o projeto De imediato Com a liderança Já de quatro equipas Que existem no clube Parceiro no Black Bulls Iremos começar já A desenvolver talento Neles Para os preparar Para em primeira instância Até integrar As seleções nacionais Moçambicanas Dutá-los De ferramentas Para isso E para que também Estejam preparados Para que aos 18 19 anos Possam ir ao Futebol Clube do Porto Prestar provas Para já A prioridade passa Por concluir Os dois campos Que terão Relva sintética E natural E que servirão Para desenvolver As atividades Da Dragon Force Uma das condições Para a integração No projeto Da Black Bulls É que os estudantes Os jovens Estejam a estudar Portanto E nós Aqui no clube Damos um subsídio Transporte Um subsídio também De escola Para pagar as suas propinas A associação Black Bulls Movimenta os escalões Sub-15 Sub-19 Sub-20 E Sub-23 A Dragon Force Está instalada Em vários cantos Do mundo E pesquisa talentos Que posteriormente Possam encenar Contratos profissionais Com o Futebol Clube do Porto Obrigado pela audiência Está pautada A informação No Jornal da Noite Despeço-me Marco o encontro Também apontamente Às 19h55min Até lá Desejo-lhe a continuação De uma noite Tranquilo